Um adolescente de 15 anos pode ter sido assassinado no caminho da escola para casa. Isso aconteceu no bairro Belo Horizonte, no município de Viana. O menino chamava-se Simão Miguel dos Santos e era conhecido por Mário. O Erasmo da Almeida foi até a escola Comandante Loi, onde o menino estudava à nona classe. E só ouviu elogios em relação a esse menino que gostamos. Um bom aluno, um rapaz respeitador. Ninguém viu ou sabe porquê perdeu a vida desta forma. Foi encontrado na rua e ainda estava com a bata. Não tinha grandes ferimentos. Ao que tudo indica, terá sido simplesmente asfixiado. Vamos acompanhar o Erasmo nessa triste reportagem. Agora. Uma semana depois, esta família ainda procura explicações para a morte de Simão Miguel dos Santos. O adolescente de 15 anos de idade foi encontrado morto por volta das 15 horas do dia 26 de janeiro no bairro Belo Horizonte, em Viana. É neste terreno baldio que fica atrás de mim, onde no passado dia 26 de janeiro foi encontrado, já sem vida, o menor de Simão dos Santos, de 15 anos de idade. Nós, por uma questão de segurança, e uma vez que se trata de uma propriedade privada, não podemos ter acesso ao espaço. Mas, de acordo com algumas testemunhas que nós acabamos por ouvir, o cadáver do menino apresentava sinais de estrangulamentos. O pescoço estava de lado. Estava de lado. Afinal, as mãos também já tinham de partido. Depois eram terra na boca com fita para amarrar. A mãe do rapaz, Ana dos Santos, tudo o que sabe dizer é que o filho despediu-lhe e queria a escola. Ele matava o show, estava tudo bem, ainda fez os deveres escolares e bem. Quando tocou a hora dele na escola, ele foi banhar, se preparou e me despediu, disse, mamã, estou aí na escola. Dele o dinheiro do transporte e foi, e já não voltou mais com vida. Como se fosse alguém que me pôs um buraco no coração, e esse buraco não está fechado. Não está fechado, me sinto muito mal. Simão Miguel, meu filho é bem grande, bem bonito, bem inteligente. Como vão lhe tirar a vida cedo? Tinha muito para viver, tinha muito, muito. Não precisam lhe tirar a vida assim. Não precisam lhe tirar como se fosse matar um animal, uma criança daquele. Será que esse monstro, ou essa pessoa, não sei quem mandou fazer esse crime tão horroroso, não tem filho? Não tem dores do que uma mãe sente no pauta? Não tem? Simão Miguel dos Santos foi encontrado sem vida com a bata da escola em que estudava. O adolescente de 15 anos de idade frequentava a nona classe na escola Comandante Loi, no Luanda Sul. Ele sentava-se nessa carteira e tem graça que aquele dia ele estava muito quietinho. As outras vezes, quando tínhamos a nossa aula de Biologia, ele falava, participava das aulas, mas lembrando bem aquela terça-feira, eu tive com eles duas aulas, o terceiro e o quarto tempo, e o menino estava muito quietinho. Falava uma coisa ou outra, mas me parecia muito quietinho. Gostaria de estar no lugar daqueles pais, perdendo um menino, na terra-idade, aluno, promissor, que tinha os seus sonhos e esses sonhos foram cortados. Não sei qual foi a causa, não sei o que se passou naquele momento, mas não era preciso tirar a vida daquele jovem e daquela maneira brutal. Então, é um sentimento um pouquinho de revolta, também um sentimento de insegurança. Quero dizer que nós, nas nossas ruas, a qualquer momento, pode aparecer alguém e ser malfeitor desta forma. Para já, uma autópsia foi realizada, mas até o momento, a família não sabe ao certo o que se terá passado com o rapaz. Não levaram nada e é só dizer que eles devem ser punidos pela lei. Eu só quero a justiça, eu só quero a justiça, eu só quero que vocês me ajudem também a encontrar essa verdade. Queremos a justiça da morte desse menino, porque o vazio que deixou em nós é tão enorme. A Polícia Nacional já se pronunciou sobre este caso. A vossa atenção. O Comando Provincial tomou conhecimento desta ocorrência no dia 26 de janeiro, por volta das 16 horas, da morte do menino Simão Miguel. O mesmo saía da escola e ia para casa. E terá passado por um terreno inacabado, um terreno baldio. E foi ali onde foi cruzou, foi interpelado, foi abordado por alguns miliantes que, portanto, na sequência terão cometido o ilícito, o crime de homicídio por associa mecânica. E nós, o Comando Provincial do Anda, por intermédio do Comando Municipal do Viana, tomamos muito boa nota. Portanto, isto ocorreu no bairro Belo Horizonte. E, claro, nesta altura as diligências continuam no sentido de esclarecer. Mais dia, menos dia, estamos sendo esclarecidos. Não, não. As diligências continuam, não é? Portanto, os passos subsequentes, aquilo que foi o registro da ocorrência, o trabalho policial, claro, merece todo o sigilo. E, na devida altura, vamos esclarecer este crime. Mauro tinha apenas 15 anos. Eu vou recordar o que a professora dele disse. É revoltante. Dá um aperto no coração sabermos que nós não estamos bem, que não temos segurança. Isto é o Mauro. Como a mãe disse, um menino de 15 anos, um rapaz bonito, inteligente, que fazia a sua tarefa sem ser pressionado, que ia à escola, a mãe deu-lhe o dinheirinho para ele apanhar o táxi para ir à escola. Mas alguém descobriu uma alma qualquer, ou almas. Descobriram que, afinal, tirar o filho de outra pessoa, como a própria mãe disse, é algo tão fácil. fácil. Para lhe tirarem o quê? A um menino de 15 anos. Para fazerem o quê esses malvados? se ele resistiu, se alguma coisa aconteceu, se... Epá! Deixavam a vida desse rapaz. Queriam o quê? A mochila? O material escolar? Se fosse uma pessoa adulta, tem um telemóvel, resistiu isso. Um menino de 15 anos. Tramado.